Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Romy e estamos de volta aqui no nosso querido Watch Dogs 2 Para continuar sendo a operação principal olho por olho agora no episódio tratamento de canal Então a gente tem que encontrar o batendo no NETSEC e a gente tem que vingar o nosso amigo, o Rachel, que morreu Para que foda-se Tem que ser ali Beleza, tem que subir ali Ih Ué, não tinha que subir Não entendi Não entendi, galera Olha, galera, eu não entendi o porquê Que deu esses bagulho aí Acho que aqui já vai dar foda, hein? Vamos ver Fala com uma louca aí Bom de ver você, Retro Tudo de NETSEC é orgulhoso de como você está lutando com o Horatio Obrigado O que está acontecendo? Eu estou ouvindo em suas calles de telefone Trevino já está lá Os outros dois estão no caminho Isso é tudo que eu preciso saber Você se encontra em algum lugar seguro Boa sorte, cara Beleza Beleza, vamos lá Gostei da missão, neutralize Matar é muito forte Boa sorte Vou mostrar essas câmeras aqui Para a gente poder ter uma noção O que nós vamos encontrar aqui Nossa, 64 dólares só? Ainda está chegando aqui Oh. Estão nos três no mesmo lugar. Estou colocando tudo aqui no bagulho. 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 Ah, errei. Estou colocando tudo aqui no bagulho. 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 Beleza, então falta só mais um E esse cara é que vai matar no próximo vídeo, beleza? Então rapaziada, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, beijo Eu fui, tchau